Mas estou sinceramente muito feliz pela primeira vez em muitos anos e apesar de não se notar porque estou muito cansado estou efetivamente feliz e quero muito, 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 muito voltar à minha rotina e tirar este peso de cima das costas e poder voltar a controlar as coisas à minha volta na medida em que se pode controlar as coisas à nossa volta para poder também estar um bocadinho mais leve, que eu sinto que agora estou um bocadinho pesado mas estou feliz e acho que isto foi muito fixe, mesmo acho que apesar dos baixos que tivemos, não estou a falar de nós os seis mas as nossas vivências aqui, acho que é bonito acabar isto, pelo menos é o que eu sinto é bonito perder, terminar isto e sentir que conheci pessoas interessantes e com as quais eu sinto, se calhar estou a ser ingênuo, mas eu sinto que posso contar e isto é super positivo e por mais que não gostasse de vocês ao inicio, não vos trocaria por ninguém e estou feliz por estar aqui com vocês eu não te trocaria por ninguém eu não te trocaria por mais nenhuma outra mana nenhuma, não vi a mana, se não tivesse um Edmar, não seria igual a ninguém bem, o que é que eu posso dizer? posso só dizer uma coisa antes que tu... sabes que tu e o Rui são das pessoas que eu mais gosto de ouvir aqui nesta casa, quando falam quando vocês estão a falar mesmo, sabes, assim, mais profundo não sei explicar assim mais de toque, quando são mais de toque eu gosto mesmo muito, vos ouvi falar